Nos últimos capítulos de Vencer o Desamor, Daphne encontrará a prova de que Lino é um abusador de mulheres há muitos anos, mas já ela não terá ideia que estará com essa prova. Daphne vai se mudar à casa de Bárbara e irá com seus filhos Clarinha e Santiago para a casa de sua mãe Josefina, mas lá ela terá que lidar com Silvestre que é um abusador. Daphne contou para sua mãe que Silvestre a espionava quando era criança e que ainda tocou, mas Josefina sempre ficou do lado do marido. Na reta final de Vencer o Desamor, Daphne estará em um dos quartos na casa de sua mãe quando Silvestre aparece e reclama da foto de Joaquim que Clarinha levou. Josefina diz que eles vão começar a discutir, por isso ela leva as crianças. Silvestre e Daphne começam a discutir, porque o padrasto roubou o dinheiro que seu pai Joaquim mandava para ela. Silvestre se aproxima de Daphne e ela lhe dá um tapa. Silvestre empurra Daphne na cama e fica sobre ela. Ele diz que o melhor é ela ficar calada, porque se continuar o acusando, a mãe dela irá expulsar de sua casa. Silvestre diz para Daphne que ela é estúpida como o pai dela. Silvestre sai de cima de Daphne e quebra o porta-retrato de Joaquim e quando Daphne vai recolher os carcos de vidro, ela encontra o chip do celular de Lino. O que acontece é que Joaquim tirou o chip do celular do bandido e escondeu dentro de um porta-retrato dele. E é exatamente esse porta-retrato que Bárbara deu para Clarinha num dia que ela se mudou. Portanto, Daphne encontrará o chip do celular de Lino, onde estão os vídeos que o bandido aparece abusando das mulheres. Mas ela não tem a mínima ideia que esse chip é a prova de vários crimes. Após encontrar o chip, Daphne vai entregar para Gael e Gael então o entregará para Ariasna, que assim terá as provas para colocá-lo na cadeia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí